E aí Rockstars, aqui é o Rocks, tudo de boa com vocês? Eu tô fazendo aqui mais um LocoLive porque parece que mais fácil do que fazer gameplay pra mim é fazer o LocoLive porque é só chegar, gravar, sair cantando, beleza? E o Yu Yu Hakusho, de novo, a segunda vez aí que aparece no canal Vamos nessa, uma versãozinha levemente diferente aí pra vocês Se liga só Aqui o seu madrugo, ó E assim Que é Edgar Vivar Seu madruga Seu madruga Edgar Vivar Esse aqui é muito bom, olha só Bonequinho do Yon, do McDonald's Muito bom Ah, isso aqui, ó, galera É de bala Isso aqui a gente coloca bala dentro A gente coloca bala, não Ele vem cheio de balinhas de forma de cogumelo, é do Mario mesmo Oficial da Nintendo, se liga só Que show, né cara, muito foda Se vocês tiverem umas coisas assim pra me mandar, que eu mostro perto do Luigi também Maneiro pra caramba Eu tenho o do Mario, só que o do Mario ele tá no meu serviço E tá de boa, vamos cantar então Yu Yu Hakusho, chega de rolar Vamos nessa Beleza, vou dar o play aqui, macapos Yeah Oh, yeah Uh, 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 uh O corre, corre da cidade grande Tanta gente passa, estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer, pra esses lugares me dói mais Mas sempre decidi, porque cresci, sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo ardente e o tempo me disse sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê Alguém esquece a dor, encontra no amor, a força pra poder dizer Arigatou gozaimasu Oh yeah, alright É isso aí galera, nerds trabalhando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com aquele like, com aquele favorito, com aquele gostei, com aquela compartilhada E com aquela história toda lá que vocês já sabem A galera tem me ajudado bastante aí Os inscritos mesmo aí por iniciativa própria Estão me ajudando na divulgação dos vídeos E se você gosta do vídeo, cara, meu canal é pequeno ainda, dá uma força aí, morou? Nós temos, tipo, quantos inscritos aí? Vamos fazer 100 mil views Agora semana que vem vai ter o vídeo do meu aniversário Ai, cacete, quase tropecei Tem o vídeo do meu aniversário Depois aí vai ter o vídeo dos 100 mil views E se Deus quiser, vamos fazer aí o vídeo dos 100 mil inscritos também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rockstar Game vazando E até a próxima, pessoal Falou! Calma, 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 calma Tá passando Tá passando Tá passando Passou 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 Passou